Fala, gameplays! Beleza, galera? Tudo jóia? Começando o vídeo aqui de Farm Simulator 22, trazendo pra vocês um mod aí muito jóia, cara, um mod da hora, de um trator da case, um trator muito diferente, eu achei louco, cara, muito atípico, né, do que a gente tá acostumado a ver. Bom, espero que vocês gostem do mod, tá? Só lembrando, eu sempre deixo o link no comentário fixado, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, aí já deixa o jóia, compartilha o vídeo e é isso, vamos lá? Então, bora pro vídeo! Bom, galera, aqui nós vamos comprar o trator, é esse case de tanflueto, uma coisa assim, né, um pack aí, né, com algumas opções pra gente. Não sei se você chega a ser um trator, galera, porque você precisa ter outros equipamentos compatíveis, né, desse mesmo estilo aqui, pra estar conectando nele, né, mas, cara, que diferente, olha só. Que mod diferente, cara. Eu achei louco, cara, achei fantástico esse design aqui dele, diferentão. Então, aqui, ó, a gente tem as rodas aí, ó, pra escolher, esse quase que um triciclo gigante. Olha só, cara, o tamanho dessa roda. Show, hein? Ah, eu quero aquela rodão, né, essa aqui. Deixa eu ver se tem opções de rodas aqui, não. Tá, sem padrão. O número de, no caso de ferramentas, né, que a gente pode colocar aí. Quem tiver uma fazenda muito grande aí, quiser saber qual máquina de cada local, é só numerar aqui, ó, pra você meio que gerenciar, né, por números. Tem os fenders, que é os paralamas aí das rodas. Vamos deixar com, né, mais legal assim. Aí tem a configuração do motor, não muda nada, só a potência mesmo. De 340 vai pra 410 HP. Tem uma cor aqui, que a gente pode mudar, né. Aí, ó, a gente tá mudando a cor dele. Deixar vermelho mesmo. Daqui é a case, né. A cor da case. Vamos comprar ele, vamos ver o outro aqui. Esse outro aqui também é diferente, cara. Ele não é um triciclo gigante, mas não deixa de ser um diferente, né. Um veículo diferente. A gente não pode nem chamar isso aqui de trator, né, cara. Parece um trator, mas é uma outra classe de veículo aí. Vamos deixar sem, né, desse aqui. É, as configurações é basicamente a mesma, galera. Muda só o jeito do trator aí. Talvez a jogabilidade de um seja melhor do que o outro, mas queremos isso. Aí tem as opções aqui de ferramenta. Essa ferramenta aqui é... Nossa, cara, que curioso isso aqui. É uma plantadeira. É uma semeadeira. É uma fertilizadora. Ela não faz tudo, ela só faz algumas funções aqui, mas... É isso mesmo, ó. Ó, ela joga semente... Ela joga semente, fertilizante, sal e também rabanete. Eu acho que isso aqui é remanente ou grama. Não lembro de... Agora eu não lembro. Bateu um branco aí. Mas, mesmo assim, opções... Entendi. Ó, aqui é single ou dual tank. Ah, tá. Ele divide aqui o tank, né. O single é maior, né, logicamente. E o double, ele corta aqui e divide o tank aqui. É que não dá pra ver aqui, tá com a capa. Mas essa diferença que ele divide aqui, dá pra você colocar dois tipos de coisas, né. A gente diminui a quantidade aqui. Bom, tem esse mod aqui de velocidade de complementos, né. Ele chega até a 40 e até a 20. A gente pode estar escolhendo aí de 40 a 20 km por hora. Tá, vamos comprar ele aqui. Vamos ver o próximo. O próximo é uma fertilizadora e herbicida, né. Não tem segredo, galera. É só isso mesmo que ela faz. E essa aqui é uma fertilizadora e também joga sal, né. Uma saleira. É, é bem típico aqui mesmo. Extensão, cobertura. É, aquela. Esses, esses mods aqui, só vem com essas três, né. Mas a gente pode estar baixando implementos semelhantes a esses pra usar nela, tá. O que é que eu não vou ter, cara. Eu não tô com os mods ativos. É, eu não tô com os mods ativos, né. Pra estar mostrando pra vocês aí os outros aí que podem funcionar, né. Infelizmente. Isso aí eu vou ficar devendo. Mas vamos lá. Vamos testar aqui. Tô doido pra pegar esse trator aqui. Vamos ver o que ele faz. Olha, tem umas opções diferentes aqui, hein. Ah, não. Isso aqui é de outra coisa. É o Falomir. Tatio. É, as opções básicas, né. Entre rinçante é só uma roda, né, cara. Olha só. Interessante, cara. Será que vira mais trator? Outra pergunta é, será que se você fizer a curva muito rápido ele vai tombar? Isso também é uma curiosidade. Ele é automático? Vamos ver aqui os detalhes dele, né. Se essa barra gira, por exemplo. Não dá pra ver. Acho que não gira, não. Não dá pra ver, mas... É, só um... Só um ter assim. Nossa, que cheio de detalhes, né. Ele não tem, né. Muitos detalhes, não. Mas é bem feito. Mesmo assim, ele é um mod bem caprichado aí. É bem interessante. Gostei. Vamos aqui engatar. Pra ver como é que funciona ali aquela ferramenta, né. Aqui é simples, galera. É aquela, né. É o básico do básico. De todos os implementos. Que é só encaixar ali, já era. Ali embaixo. Eu só achei que faltou ele poder acoplar, né. Ele é grande. Ele é forte, mas... Só tem essas três ferramentas que a gente pode estar usando, aparentemente. Faltou um engate aqui pra você arrastar mais coisas. Na frente, sei lá. Não tem. Vamos ver dentro como é que é. Dentro é caprichado, cara. Dentro... Ele tem muito detalhe. Olha só. Vai acendendo. Acendendo lá fora, ele mostra ali, ó. Tem uns faróis acesos. Acende a luzinha do painel. Então, ó. Retrovisores também show. Ah, cara. A visão de dentro, não tem o que falar não, viu. A de fora, eu achei... Faltou um pouco de detalhe. Não sei se é assim mesmo. De repente é assim, né. Mas aqui, vamos ver. Ele desdobra, né. Olha só. Aí, ó. Tank dividido, né. Que a gente colocou double tank. Legal. Vamos aqui encher isso pra ver como é que ele funciona. Ah, tem que selecionar o... O reboque, né. Aí, a gente vem aqui. Vamos encher aqui de fertilizante, né. E o outro de semente, que é o que ele faz. Ele fertiliza e planta também. Então, aqui a gente pode estar ligando, né. Vamos ver. Olha lá. Interessante, cara. Eu acho. Gostei. Vamos ver o outro. Aqui, ó. Parece que tem um pouco mais de detalhes, né. Que o outro. Visão de dentro é a mesma coisa. Vamos aqui. É, aqui, cara. Não tem muito o que mostrar mais, né. Dá pra ver as coisas que ele faz aí. Infelizmente, eu não tenho outros mods pra estar testando esse mesmo tipo de engate aqui. Então, só isso que eu vou ficar devendo, né. Mostrar se funcionou com outros tipos de mods. Que seja do mesmo engate aqui. Mesmo tamanho. Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Beleza? Então, muito obrigado. Antes, já se inscreva no canal. Ative as notificações aí. Já deixa o like, tá? Compartilhe o vídeo. E é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Falou, valeu. É nóis. Tamo junto, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho